A Erika Sena, aí está a Brian Pintado, Brian Pintado, vamos, vamos, Brian Pintado a terminar agora, Congratulations Brian Pintado, a acabar também a terceira classificada, a Erika Sena do Brasil, a fazer um pódio fantástico, first place representing Equador, Brian Pintado, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Lopes Candoso. Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Lopes Candoso. A Câmara Municipal de Rio Versustino A Câmara Municipal de Rio Maior, Lopes Candoso. Música